A Rua, aqui é a Selene Diekert, criadora da Mesa Radiônica Xamânica, fundadora do Instituto Águia Dourada, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga e conforme combinado na última lunação, a cada esbar, ou seja, a cada lunação não importa se, eu não digo só esbar de lua cheia, a cada esbar eu vou deixar aqui um conselho do Oráculo da Deusa para vocês que seguem a página. Hoje, a nossa mudança para a lua nova, inclusive temos um eclipse, quem traz o conselho é a deusa Rhiannon. Bem, antes de continuar, eu queria deixar para vocês aqui no card uma playlist com as meditações do livro Oráculo da Deusa, de M. Sofia Marashinsky. Mesmo que Rhiannon não esteja ainda nessa lista, uma hora ela vai entrar, que eu vou colocar todas as meditações aqui na playlist. Então, a mensagem, o conselho dessa lua, dessa lunação, Rhiannon vem colocar em questão as nossas dúvidas. Não duvide de si, não duvide do seu poder pessoal, caso você tenha alguma dúvida, é hora de transformar essas dúvidas em questionamentos, porque através dos questionamentos você vai conseguir elaborar metas, metas que vão tirar você da inércia da dúvida, do medo, da insegurança, para a ação, para a ação que vai gerar autoconfiança, que vai trazer esse empoderamento para você. Então, é hora de acreditar em si mesma, ou si mesma, e começar a se questionar, caso você tenha algum tipo de dúvida em qualquer questão da sua vida. Bem, esse é o recado de hoje, espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, deixe o seu like, manda para os seus amigos, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima lunação, mitakuya oyasin, eu honro todas as nossas relações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho